Meu nome é Luiz Godói, eu sou gerente regional da Cognite para o Cone Sul da América Latina. Nós fazemos soluções para agências de governo no sentido de auxiliar na investigação e na obtenção de informações relevantes relativas à criminalidade, terrorismo, ataques cibernéticos e também na parte empresarial, soluções para salas de comando e controle, onde você integra diversas tecnologias embaixo de uma mesma capa de software. Por exemplo, em controle de acesso, em sistemas de vídeo analítico para a identificação de situações de risco, sistemas de leitura de placas de automóveis, sistemas de reconhecimento facial. A nossa empresa identificou a necessidade que o mercado tem de soluções como essa e a Cial, por sua parte, começou a se preparar e hoje eu não tenho receio de dizer que é uma das melhores integradoras no mercado nacional e no mercado latino-americano, que tem a capacidade de fazer integração, fazer adequação com aquela necessidade específica daquele cliente. O escritório criativo da Celtelecom é uma unidade especializada em desenvolver inovação. Isso nos dá uma capacidade muito grande de fazer integrações complexas, desenvolver novas soluções, desenvolver produtos e repensar a forma que o fluxo de trabalho é feito. Nós temos diversos casos. Um deles é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já vem usando a solução há muitos anos e que, recentemente, optou em atualizar todos esses sistemas, provando que a solução não somente atendeu aos requisitos que eram no momento em que foi feita a aquisição, como agora com a sua atualização. Um outro caso que eu gostaria de realçar é o do INSPER. Esse é um caso fantástico, porque envolve uma quantidade grande de tecnologias de ponta. O trabalho que foi realizado pela equipe de desenvolvimento de software da Celtelecom, permitindo a integração de uma solução de automação predial junto com a nossa tecnologia. Nós integramos sistemas de segurança, sistemas de controle de acesso, sistemas de detecção e alarme de incêndio, sistemas de automação predial. Isso nos dá um poder muito grande de fazer as customizações necessárias para que o sistema instalado no INSPER ficasse do jeito que o cliente precisava. O usuário final recebeu uma solução toda integrada, que traz todos esses benefícios de redução de alarmes falsos, gerenciamento a partir de uma mesma interface de diversas tecnologias. Legenda Adriana Zanotto